Temos aqui no museu militar de caminhões e maquinários e aviões, né? Olha, Lerãozinho, né? Então, assim, hoje que dia que é? Hoje é 12 de março de 2016, né? Temos olhando aqui umas coisas, tu vê quase não tem motor Detroit, foi tirado, tem vários caminhões, Chevrolet, International, a maioria com motor a gasolina, né? Olha aqui um GMC, ó, uma motora a gasolina, 90 cavalos, né? Daí tem um tanque de guerra que era com motor Detroit, botaram motor Scania, veio pro Brasil. E aqui diz, ó, o LP321, né? O Mercedes, ó, M321, né? Que é o conhecido 1111, chaleirinha. Olha só o que diz aqui, ó, sua característica principal estava, ó, onde é que diz? Sua característica principal, ó, a simplicidade mecânica, economia de combustível em relação aos seus concorrentes da época, tá? Daí tu pega aqui, ó, um exemplo, ó, potência 120 cavalos, né? Motor seis cilindros a diesel da época, né? Ano, esse aqui foi ano de fabricação 1960, né? Daí nós viemos pra cá, né? Tem um anfíbio aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, né? Olha só, peso e origem dos Estados Unidos. Motorização Detroit Diesel 353, né? Série N, naturalmente inspirado. Olha a potência, 103 cavalos de força, gerando 77 kilowatts. Daí tu vê a Mercedes no Brasil, diz que aquele, ó, a M321, né? Economia de combustível, motor praticamente a mesma potência. Esse 353 aqui, tu bota um turbo em cima dele, vai pra 140 cavalos, né? Um motorzinho Detroit, três cilindros, com 100 cavalos. Olha o Super Charge, o Blower, né? Blowerzinho, escapamento pro mesmo lado do Blower. Né? Esse é o modelinho anfíbio, né? Da GM. Então vocês veem a diferença do Monopólio. Essa série aqui da Detroit Diesel foi lançada em 1957, né? O Governador, né? Então esse aqui tá com um escapamento Super Charge do lado esquerdo do motor, né? Então assim, é um motor que gira pros dois lados, né? Tu tem quatro configurações de cada lado. Tu pode botar Super Charge, escapamento pra lá. Super Charge, escapamento pra cá. Ou Super Charge pra cá, escapamento pra cá. Ou Super Charge aqui, escapamento pra lá, o Governador pra lá, né? Que é o que controla a cremalheira dos injetores, injeção direta. Então vocês dizem a Mercedes vem com aquele lá e dizem que a economia, um chaleirinho, aquilo não faz média de três, né? E a Detroit, olha a potência que tem um motorzinho três cilindros. A metade, a metade do tamanho três cilindros, com praticamente a mesma potência do Mercedes seis cilindros. Não, aí ainda falo mal do Detroit. O Detroit é aplicado nos Estados Unidos até hoje, sabe? Amplamente, o exército americano ainda usa amplamente a série 53 e 92 da Detroit Diesel, né? Hoje os motores eletrônicos três cilindros, filma aí. Três cilindros não tem 100 cavalos de força com toda a tecnologia Detroit. Em 1957, quando lançou a série 53, tinha essa potência no três cilindros. É claro, o motor dois tempos, né? Mas é dois tempos, o sistema de lubrificação é igual a quatro tempos, né? Então a pessoa, ah, tem que botar óleo no combustível. Não, o sistema de lubrificação é igual a quatro tempos, só que o ciclo do pistão é de dois tempos. Por isso que a potência maior. Mas dizer que aquilo lá era modernizado, não sei o que, fervia, se ia. Até ali mesmo o pessoal diz que é conhecido como vai bufando, mas vai, né? Vai, pô, 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 né? E daí dizem que era novidade e condomínio, como se... E daí depois lançaram o AM352 ali, 70, né? E a potência, 130 cavalos. E o Detroit quatro cilindros que comparam com a mesma potência, né? Então tá, Luizão? Só pra mostrar aí o Detroit Diesel aí, né, Leãozinho? Pena que nós não achemos ali um outro tanque, né? Vem pro Brasil, tiram tudo. O motor, ah, o motor Detroit, não sei o que. Epa, tiro, né? Como vocês veem que aqui nem fala que o motor Detroit é, né? Pra vocês verem como é que é no Brasil. Só a diesel, ó, motor, motor, diesel, três cilindros, GMC, GM353. Mas não diz que é Detroit Diesel, né? Então é um monopólio aqui que foi criado da Mercedes, as outras que quando veio esses aqui não tinha, né? Olha, ó, Detroit Diesel, né? Três cilindros, motorzinho pequenininho. Um anfíbio aí, ó, americano. Eita, ó. Vamos lá... Eita...